Há dois anos depois, eu, como um congresso em Cavador, eu escrevi um artigo de índice. Como estender coisas que havia especializado à empresa com menos de 100 empregados? E na época não tinha secretário. Então, esse problema foi que se resolveu o seguinte. O projeto original, seguindo a tradição de muitas entidades públicas, inclusive o Ministério do Trabalho, constitui o projeto inicial, que é o que está no Ministério do Trabalho já tem. Constituiu a criação de um serviço especializado em desigualdade de gênero, que não corresponde a nosso dever administrativo. Constituiu, pois, que a chamada gênero industrial inclui um conjunto de problemas que interessam, tanto ao engenheiro como ao médico, para não falar em outros profissionais, cuja atividade poderá ocasionar a ajuda substancial à produção do problema. Por tudo que foi solicitado, que a certa incongruência de se manter o texto que ele tinha, que o Ministério do Trabalho tinha a pena. Então, a proposta da Sobis feita neste dia, foi no dia 11 de julho de 1868, foi aceita pelo DNFHT, e resultou na portaria de 3237, exatamente dizer o que ele tinha.